Olá, pra quem não me conhece, meu nome é Enaldinho. Como vocês podem ver pelo título desse vídeo, esse é um vídeo um pouco diferente dos vídeos que eu geralmente posto aqui no canal. Mas a vida é assim, eu gosto de tentar produzir um conteúdo totalmente diferente de vez em quando e hoje é um vídeo de ASMR. Temos aqui um microfone e ASMR é aquele tipo de vídeo em que o vídeo é mais focado inclusive nos sons do que na própria imagem. Antes de eu começar esse vídeo pra valer, eu já queria pedir pra você que tá vendo esse vídeo pegar um fone de ouvido e colocar. Pega um fone de ouvido porque a sua experiência com esse tipo de vídeo vai ser muito mais legal e diferente também. Talvez seja um pouco nojento, talvez seja um pouco satisfatório, depende de quem tá vendo. Antes de mais nada, eu já queria pedir pra você que tá vendo esse vídeo não esquecer de deixar aquele like nesse vídeo. 100 mil likes, batendo 100 mil likes, eu trago mais vídeos como esse pra vocês. E se inscreve no canal se você não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo. Não se esqueça também de me seguir em todas as redes sociais. Tem Instagram, TikTok, Twitter. Me sigam em tudo pra gente ter um contato mais direto. Hoje eu convido vocês a almoçarem comigo. Eu sempre quis fazer isso. Eu vi os vídeos de ASMR da galera e eu vi que eles ficavam tipo... Não se assustem, eu como um pouquinho muito. Não se assustem, eu vi que eles ficam tipo... Não se assustem Não, não se assustem, eu vi que ele faz eles... Não se assustem, eu vi que eles ficavam assim. Desc pieces de hotloarr of. Esse vai ser o meu almoço. Podem ficar tranquilos, eu limpei a mesa, tá tudo higienizado. Desculpa se eu tô deixando alguém com fome. Nesse vídeo, não é a minha intenção. Bom apetite para mim. Que eu vou comer isso tudo, que delícia. Bom apetite para mim. Vou arredar um pouquinho o microfone, só porque ele foi muito caro e eu não quero sujar ele. Qual será que eu como primeiro? Acho que esse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Toma delícia. Tchau. 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 E esse é um dos meus favoritos. O que é isso? Bom, agora eu vou comer os Nuggets, olha só essas belezinhas aqui galera, os Nuggets para mim merecem uma atenção especial, por isso O que é isso? 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 O que é isso?